E a Lohane Castro está ao vivo, chega com mais atualizações pra gente sobre essa situação que continua em várias cidades pelo Brasil, inclusive aqui em Goiânia, o dia amanheceu encoberto também, viu Lohane, por essa fumaça, o dia inclusive fica feio, fica triste demais, quero saber quais são as atualizações que a gente tem pra hoje. Bom dia Wilker, bom dia a você que nos acompanha, olha só, Brasília amanheceu da mesma forma, ainda tem muita fumaça, inclusive Wilker, arde um pouco os olhos quando a gente fica aqui na área externa, justamente porque a fumaça traz essa fuligem, que são as matérias resultantes de uma queimada e isso acaba prejudicando a orientação dos médicos e da própria Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, é que evite ficar na rua, evite fazer exercícios físicos para que não piore a saúde. Por conta do nevoeiro ontem, o aeroporto internacional Santa Genoveva de Goiânia teve 26 voos cancelados, a operação só voltou ao normal na manhã desta segunda-feira. A maioria desses voos seriam com destino a São Paulo. O aeroporto informou que os pousos e decolagens foram suspensos por conta da baixa visão na área da pista. O aeroporto de Ribeirão Preto também ficou fechado por conta da fumaça causada por incêndios na região desde sexta-feira. No final da tarde de ontem, o presidente Lula se reuniu com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, para tratar desses incêndios que atingem o país. O encontro foi no Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, o Preve Fogo, que faz parte do Ibama e fica aqui em Brasília. Segundo a ministra, há uma forte suspeita de que os incêndios que se propagam pelo estado de São Paulo ao longo do final de semana foram provocados por ação humana. Ela lembrou, Wilker, de um caso que aconteceu em 2019, quando fazendeiros combinaram, através de rede social, atear fogo em áreas secas. A ministra acredita que o mesmo possa estar ocorrendo agora, já que os focos de incêndios estão com os índices bem mais altos do que nos últimos anos e nos últimos meses, coisa que é atípico para a época. Ontem, a Polícia Federal confirmou que vai iniciar 31 investigações em todo o país sobre a origem dos incêndios, incluindo também na Amazônia Legal. E na semana passada, a gente trouxe a informação que está praticamente há um mês com vários focos de incêndio. O ar lá de Manaus, a capital do Amazonas, é considerado o pior ar para respirar justamente por conta de estar há um mês com muitos focos de incêndio. Além disso, a Polícia Federal informou que em São Paulo, duas pessoas foram presas por serem suspeitas de atuar em incêndios criminosos no interior do estado. Um deles foi preso na região de São José do Rio Preto, no sábado, e o outro foi detido em Batatais. Esse que foi detido em Batatais é um mecânico de 42 anos e ele foi flagrado pela Polícia Militar após uma denúncia anônima enquanto atiava fogo em uma mata próxima à região central de Batatais. Por conta de todas essas situações, o governo de São Paulo decretou situação de emergência em 48 cidades que foram atingidas pelo fogo. É uma situação desesperadora, Wilker. O fogo chegou muito perto de residências, casas tiveram que ser evacuadas, as pessoas saíram pela cidade sem conseguir ao mínimo enxergar a estrada que estava dirigindo. Por conta disso também, o trânsito em várias rodovias foram paradas, um verdadeiro caos. E infelizmente tem parte desses incêndios que a gente sabe que pode acontecer de forma natural, mas parte deles está sendo causado pela mão do homem. E lembrando que isso é crime, não pode ser feito e a polícia tem sim que agir. Wilker? Proposital e o que a gente espera é que haja mesmo investigação, que haja mesmo punição para essas pessoas. É inadmissível que, por conta do interesse de poucos, todo mundo tenha a saúde colocada em risco. A gente está falando aqui de fumaça. As pessoas que têm problemas respiratórios, com certeza, estão sofrendo muito. Isso já tem refletido nos atendimentos de saúde, que tem aumentado por conta de problemas respiratórios. Então a gente reforça com você aí o cuidado com a sua saúde. Aumente lá a ingestão de líquido, de água. Evite a exposição, evite ficar fora de casa, especialmente entre meio-dia, 4 horas da tarde. Crianças, idosos, gestantes têm que tomar mais cuidado ainda. Talvez valha a pena também usar as máscaras faciais. Tudo isso pode fazer a diferença para ajudar a gente a se proteger dessa situação que é tão grave e que demonstra uma falta de respeito muito grande de um grupo de pessoas que visam o lucro em detrimento da saúde das outras pessoas. O governo tem um papel fundamental de cobrar ali da fiscalização que aconteça, de fato, medidas para prevenir e a punição também de quem comete esse tipo de ato criminoso. Obrigado, Lohan. Só para complementar, ontem à noite eu estive em uma farmácia e a farmacêutica alertou a gente para comprar soro fisiológico porque o estoque já estava baixo. Ontem, aqui em Brasília, foi o domingo inteiro com muita fumaça. E por conta disso, a procura por soro fisiológico, a gente sabe que ajuda na lavagem nasal, ajuda a respirar melhor, foi muito intenso. Em algumas farmácias, o preço já aumentou, infelizmente, porque tem muita procura e o estoque está baixo. Além disso, ela falou que ontem estava com 15, aquele que eu esqueci o nome, gente, fugiu agora da cabeça, o que você coloca água para poder climatizar o ambiente, ela estava com 15 e no final da noite só tinha apenas 4. Ou seja, a procura pelo climatizador, voltou aqui na memória, o climatizador de ar, de ambiente, também está sendo muito procurado justamente porque é um aliado, ajuda a respirar melhor, pode ajudar a prevenir doenças respiratórias, Wilker. Os umidificadores? Umidificadores, isso mesmo. Lohan, abraço para você. Muita coisa na cabeça. Muita coisa na cabeça, mas a gente conseguiu aqui passar a informação. Obrigado pela participação, viu? Se cuide e se proteja por aí também. O cenário está assustador. Tchau, tchau. Olha, e ainda hoje a gente vai falar mais sobre as questões climáticas aqui no Brasil. A gente vai apresentar o primeiro episódio da série Planeta em Alerta, crise climática no Brasil. Ao longo dessa semana, a gente vai fazer um panorama sobre a situação do nosso meio ambiente e apresentar possíveis saídas para esse problema também.